Olá, garilhinha do CS, vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que tá rolando nas nossas livros preferidas. Pô, o mínimo vocês têm que saber, o mínimo! E pra começar, já peguei o Gaules alastrando o Liminha totalmente de graça. A lista, a lista não, velho, a sala de troféu do G3X FC tá igual a lista de contatinho do Liminha, velho, zerada. Mas que tem a ver, pô? Do nada aí, alívio cômico, pô, tava sério assunto aí, pô. E você sabia que o menino Moneuzi, também conhecido como a criança de Satanás, tá falando português? Tem, tem banana, tem banana, guys! Tem, tem banana, guys! Você é bravo. Você viu? Tem banana, guys! Tem, tem, tem banana, guys! Tão comunicando em português, velho! Tão comunicando em português! E o Rooki já tá pelos caralho. O Gal até desistiu da livre depois dessa. Passaram ele no próximo... É, tem essa também, vocês sabem disso, velho. Tem essa também, velho. Caralho, ô, tem que dar que a... Agora, o Rooki fez o Gaules que tá da livre e a Imperial tá fazendo os torcedores que tá da vida. Sabe o que eu acho que todos esses times têm em comum, velho? Mesmo que não... Ah, não vai... Vai guardar essa porra aí, malandro! Vai guardar essa porra! Olha o dinheiro do... Ah, mano, ô, porra, mãe! Isso aí não dá, velho, na moral. Isso aí não dá, velho. E o Amário Legos demais mandou até um salve pro meu amigo Paulo. Zão, ó, o Brunãozão também, ó. Aproveitando, deixa um... Deixa, manda um salve pro meu amigo Paulo Brificado. Olha aí que... Vai! Pera aí, segura. Fala com você, amarelo. Nossa, como é que foi? O Gaules encontrou o Agueiro no México, mas ele acabou achando o argentino muito pau duro. Tava lá no hotel, Tigrão. Cheguei no hotel, depois de um jantar, e aí tava ali no lobby pra subir no elevador, ele com o Agueiro, velho. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí eu vi se ele tava olhando pra mim, ele tava olhando pra mim, ele viu que eu tava olhando pra ele, e aí eu falei, Agueiro. Aí ele não sabia meu nome, mas sabe o que ele falou? Olá. Ah, ah. Como assim? Que hotel, mano? Hotel Rabo, pô, cão. Porra. Ele é brasileiro, não? Aí eu falei, sim. Ah, brasileiro. Aí ele falou, del Counter Strike, não? Aí eu falei, sim. Aí eu falei assim, és o dono de la cru, não? Ele, sim. Aí eu falei, time, um pouquinho malo, né? Ele, sim. Pero, no me gusta, começar lá no alto. Jogadores muy bon, são muy caros. É muita plata. E aí ele tá show, Tigrão. Falou que não vai gastar a plata, velho. Os caras é pão duro, velho. Os caras é pão duro. Não é fique, rapaziada. Os caras é pão duro, velho. Agora manda esse corte do Lucas pra aquele seu amigo, né? O baque não sabe fazer uma smoke no mapa. Eu vou mostrar 10 pixels pro smoke do fundo. Você pode encostar aqui, ó. Marcar aqui embaixo e tacar uma. Você pode encostar aqui, ó. Marcar aqui na esquerda. Marca qualquer lugar aqui, ó. Tacar uma. Você pode, mano, sem maldade, desmocar uma aqui, ó. Pra picar. Lá, ó. Pro cara picar, não tomar molotov. Tudo cai lá, ó. Você pode desmocar aqui, ó. Tem uma do respawn também que você faz daqui, ó. Com o run throw. Que ela também cai lá, ó. É, não precisa ser run throw. Tem que tá no respawn certo. Mano, smoke do meio aqui, ó. Alinha essa linha com aquilo ali, ó. Agachou, andou, tacou, ó. A smoke lá da porta, ó. Tem essa smoke da porta. Smoke do B aqui, ó. Encostou aqui, ó. Encostou aqui, ó. Andou, tacou. Tem a smoke da porta daqui, ó. Andou e tacou. Pronto. Sabe fazer todas do mapa. O mínimo vocês têm que saber. O mínimo. O mínimo. Isso aqui é o mínimo. Pra você jogar CS hoje. CS2. Fala assim, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou jogar CS2 hoje. Pelo amor de... Gente, não é difícil. Encostou aqui. Marcou aqui embaixo. É a smoke do fundo. Nesse hall, o arroz doce mostrou tudo que sabe mais um pouco. Viu? Ó, ó, ó. Meu Deus, arroz doce. E enquanto tem uns que não matam nem pegando de costas. Tem uns que nem precisam ver o inimigo pra matar ele. Eu falei, velho. Foi a fórmula que a gente acreditava. Foi boa. Só não foi o suficiente, velho. Meu Deus, que vaque. Vaque. Que pó disso? Pó disso? Alguém aí já fez o caminho México-Peru? Fez o caminho México-Peru? Não fez. Não fiz. Nem sabia que DC é famoso. Pô, não sou nem país dessa fronteira, galho. Tem alguma piadinha com você isso aí. O VSM pode estar sem time. Mas sem skill e sem janta, jamais. Morto. Pode estar passando a varanda, galera. Esperando. Pode pegar, cara. Pode pegar. Pode pegar. Agora em cima da gorda. Esquina esse tempo. Bom. Me morto. Esquina agora. Mais um escuro baixo agora. Mais um escuro baixo. Ai! Nossa, vou comer. Vou comer. Nham, nham, nham. E falando em jogador de peso. Cara, mas é isso. Vocês falam que eu vou cuidar. Vai cair aí, cara. Vai cair aí a cadeira, pô. Olha aí, né? Toda a estrutura.